O dia de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira, é um momento muito especial para a comunidade católica. A data foi instituída em 1264 e é celebrada após o Domingo da Santíssima Trindade. A festa de Corpus Christi surge com o Papa Urbano IV, quando ele recebeu os segredos da visão da freira Juliana Cornilon. E a partir daí começou a tradição por volta de 1264. E é interessante uma curiosidade que os tapetes da festa de Corpus Christi surgem vindo da herança dos portugueses aqui para o Brasil. Amanhã, as paróquias da Igreja Católica em Confresa celebram missas em comemoração à data. Todas as pastorais, todos os movimentos estarão reunidos aqui na igreja para a confecção dos tapetes. Esse tapetes é uma tradição na Igreja Católica e a festa de Corpus Christi surge logo após a festa da Santíssima Trindade no domingo. E Santo Afonso dizia que a devoção à Eucaristia é uma das maiores devoções que existe. Se você passar 15 minutos adorando o Senhor, você fez a maior oração que existe. Então, quinta-feira, às 9 horas da manhã, convidamos a todos aqui da Paróquia São Sebastião para vir participar da solenidade de Corpus Christi, para vir adorar nosso Senhor Jesus Cristo. João Paulo dizia que a Eucaristia é o ápice da Igreja. Então, se você é católico, venha participar conosco desse momento de adoração, de louvor e de gratidão a Deus. Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a adoração eucarística inicia pela manhã e a missa de Corpus Christi ocorre no período noturno. E às 19h30, nós celebraremos a Santa Missa em honra ao corpo e ao sangue de Jesus e depois sairemos em procissão pelas ruas da cidade, cumprindo essa devoção, essa tradição da Igreja de proclamar para toda a população e para toda a humanidade que o nosso sustento está no corpo de Cristo. E também é bom lembrar que esta prática não é uma prática ostensiva, como muita gente pede, mas é uma prática também que nos leva a colocar a Igreja nas ruas para podermos sincronizar aquela verdade que está no coração de Jesus. O corpo de Cristo, que nós comungamos que nos dá força, mas também o corpo dos pobres, dos sofridos, dos prostituídos, dos famintos, dos violentados. Então, é uma atitude de Igreja em saída que nós celebraremos em comunhão com a Igreja no mundo todo aqui em Confresa na próxima quinta-feira. Então, quinta-feira, dia 30, a partir das seis da manhã aqui na Igreja Matriz, nós teremos a adoração eucarística durante o dia todo, adoração, oração. Você pode vir, visitar, fazer suas preces pessoais. Às 19h30, nós celebraremos a Santa Missa e depois saímos pelas ruas em procissão com o Santíssimo Sacramento. Obrigado.